Patrocínio Livraria Ana Lima Bookseller Estante virtual.com.br Barra Ana Bookseller Encontramos o seu livro Olá pessoal do canal ACM Game Lover Ana Clara Monalisa para trazer mais um vídeo aqui para vocês Estou hoje aqui com um unboxing pessoal De mais jogos do PSP Então vamos abri-los aqui Já deixei meio aberto Tenho aqui um jogaço Lord of Arcana E eu vou estar mostrando para vocês esses jogos Tenho aqui Prime 2 Tá pessoal Já vou mostrar E aqui tem mais um Que eu comprei no ponto frio Esse aqui Manhunt 2 Pessoal Tudo que vai volta Eu sempre digo isso Então é isso aí Vamos abri-lo aqui Esse aqui já está meio semi-aberto Tá aqui Então está aqui o Manhunt Show de jogo pessoal Vou abrir todos aqui Deixa eu pegar a faca aqui Esse aqui está difícil Prime 2 Esse jogo é muito legal Tá pessoal Eu vou estar trazendo também Gameplay Deixa eu ler aqui para vocês depois E esse Lord of Arcana aqui É show né pessoal Muito legal É um RPG aqui Muito bonito Tá aqui Então está aqui Vamos ver aqui O Lord of Arcana Está aqui ó Major 17 Tá É maior de 18 Tá Jogaço Tá Jogaço Jogaço Esse aqui Está aqui Você é forte o bastante Para se tornar Lord of Arcana Rei de Arcana Tá Então está aqui um RPG No estilo de Ahn Toquiden Ou Monster Hunter Tá E Espero que eu tenha falado certo Está aqui Então está aqui o jogo Aqui tem um código Aqui tem um código Que eu não vou usar Mas deixa ele aqui Está aqui o manual Putz Os manuais de PSP São demais Né pessoal E aqui eu vou adquirindo Aos poucos Pessoal Ahn Os meus jogos De PSP Tá Vou fazer um vídeo Diferente aí Para vocês também De PSP Tá Aqui os controles E aqui está A UMD Pessoal A UMD Está aqui Vejam vocês Tá Lord of Arcana Certo Então Vou colocar aqui De volta Na caixinha Aqui está O Manhunt Pessoal Que é um jogo De terror Tá Ahn Meu Deus Mexi na câmera Major 17 Tá Para maiores Dezoito anos Rockstar Aí ó Um salve aí Para o Gerson Pessoal Gerson e Barney Tá Ah Aqui está a parte De trás É um jogo Pessoal Muito 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 Violento E muito Terror Assim De É É É um jogo Que você é um Tipo um Big Brother Assim De terror No hospício É uma coisa horrorosa Eu adoro Então está aqui ó Confidencial Também da Rockstar Olha a arte de fundo Que muito louca Tá E vou mostrar aqui Ele acontece no hospital Tá Então Vocês viram aqui A arte de fundo Muito legal Deixa eu ver aqui Se tem mais alguma coisa Aqui Aqui ó Tá E aqui está A UMD Tá Opa Deixa eu mostrar aqui Confidencial Ó Dixmore Hospital Para Loucos Criminais Tá Deus me livre Esse jogo aqui Assusta Então é isso aí É Esse jogo aqui Eu troquei com meu parceiro Alemão Por isso que eu falei Tudo que vai e volta Mas isso é uma brincadeira Tá pessoal Eu troquei com o alemão E peguei de volta Esse jogo aqui Que é muito legal Tá E Estão aqui Esses dois Tá E aqui está O Prime 2 Certo Down of Operation Panties Dude Dude Amigo Camarada Tá Esse é um jogo Teenager Tá E Vejam aqui Eu vou estar trazendo aí Todos esses jogos Se der tudo certo Tá Todo mundo que é Que tem um PSP aí Está pensando Se der tudo certo Tá Ele tem Ele é Teenager Tem linguagem aqui É Violência Fantasiosa Tá Região 1 aqui Então está aqui Prime Olha o tamanho Do manual Galera Que legal Olha que show É preto e branco Mas É bem bacana Tem os botões Aqui Tá Então está aqui Prime 2 Esse jogo Aqui Eu nunca Não cheguei a jogar Mas Vamos ver aqui O UMD A UMD O UMD Sei lá Tá Tá aqui Então É isso aí Pessoal Se vocês curtiram O vídeo Deixa aquele like E Não deixe de passar Nos canais Parceiros Pessoal Então estão aqui Os 3 jogos Deixa eu mostrar Para vocês Não deixe de passar Nos canais Parceiros Se você não for inscrito No canal Pessoal Inscreva-se Para não perder Os próximos vídeos Tá bom Então é isso aí Valeu Fui Tchau 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 Tchau